Queridos amigos e amigas da minha querida e amada Teixeira de Freitas, nesse domingo, dia 3, eu protocolei uma ação judicial para suspender, por meio de eliminar, os efeitos do decreto que ficou conhecido como o Decreto da Morte, que retirou o emprego de mais de 600 trabalhadores na nossa querida Teixeira de Freitas. Não é aceitável que, em meio a uma crise como essa em que nos encontramos, a Prefeitura tome uma decisão tão cruel com os trabalhadores da nossa cidade. São 600 servidores que contribuíam diariamente com setores importantíssimos para o nosso município, dentre eles a saúde, a educação e a assistência social. Para justificar as demissões, a Prefeitura alegou perda na arrecadação do município por conta da pandemia. Entretanto, essa justificativa não condiz com a realidade, e documentos comprovam que a arrecadação se mantém a mesma de períodos anteriores. Eu vou lutar para reverter essa decisão e buscar todos os meios legais para garantir a reintegração desses servidores, bem como garantir que ações como essa, que não atendam o devido processo legal, voltem a acontecer na nossa cidade. Contem com o meu empenho e com o meu apoio. Um forte abraço do seu amigo e deputado federal, o Durico Júnior. Obrigado. 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 Obrigado.